Como eu falei para vocês no primeiro vídeo da série, eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando quais são as crenças que te limitam E no vídeo anterior, o primeiro da série, eu expliquei o que são as crenças e como elas se formam Hoje, eu quero falar do tema que foi mais popular na minha enquete, que foi dinheiro Eu não consigo ganhar dinheiro, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil de ganhar e fácil de gastar e por aí vai Será que você tem crença sobre dinheiro? Eu acredito que sim, porque todos nós temos É um tema comum e eu espero aqui hoje dar o meu melhor para a gente quebrar essa crença E aí 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 Desde que a gente é criança ouvimos os nossos pais falando sobre dinheiro Não só os pais, né? A família inteira e a televisão e tudo mais Porque dinheiro é uma forma de energia muito importante Dinheiro é uma forma de energia A gente com mais dinheiro faz mais coisas, como um tanque do carro cheio E a gente com menos dinheiro faz menos Porque o tanque do carro está mais vazio, a gente não consegue muito longe, não é? Dinheiro é uma forma de energia E a gente tem muitas crenças a respeito disso Porque os pais, os educadores nos ensinaram que é importante economizar dinheiro É importante ver quanto dinheiro você tem antes de gastar E nos ensinaram muitas coisas Mas os meus pais, por exemplo Diziam A gente não pode A gente não pode ir em tal lugar A gente não pode comprar tal coisa Não temos dinheiro suficiente Todas as crenças relacionadas a dinheiro, na minha opinião E as crenças que o pessoal deixou na enquete do Instagram Todas elas têm um fim E esse fim é eu não tenho dinheiro suficiente Porque o pessoal disse Eu não consigo ganhar dinheiro Dinheiro vem fácil Desculpa Dinheiro vem difícil e sai fácil Dinheiro não para na minha mão Dinheiro não dá em árvore E por aí vai Mas todas elas, quando a gente chega numa crença única Elas vêm vindo, vêm vindo, vêm vindo E chegam numa única Que é Eu não tenho dinheiro suficiente Mas aí a gente pensa Suficiente pra quê? Em geral, né? Eu não tenho dinheiro pra pagar minhas contas Eu tô aqui com um montão de boletos, né? E não tenho dinheiro pra pagar esses boletos Eu não tenho dinheiro suficiente pra isso Ou Eu não tenho dinheiro pra Ir no retiro que eu quero ir Que às vezes eu divulgo Não, é muito pra mim Eu não tenho esse dinheiro Eu não tenho dinheiro pra viajar Eu não tenho dinheiro Pra ter as experiências que eu quero ter Trocar de casa Ter um plano de saúde Não sei Eu não tenho dinheiro pra viajar Eu não tenho dinheiro suficiente Então vamos segurar aí essa crença Que é a crença principal Pra gente quebrar essa crença Começar a explicação de quebrar essa crença É importante a gente entender A diferença entre fantasia e realidade E eu quero te propor aqui Um exercício muito simples pra isso Pra gente entender o que é fantasia, né? Então você aí Que tá me assistindo Eu quero nesse instante Que você pense em um limão Pensou em um limão? Tá aí o limão? Agora Imagine você cortando esse limão ao meio Ótimo Pegue uma metade do limão E morda O que aconteceu? Sentiu? Sentiu o salivar? Sentiu a boca contrair? Por causa da acidez Do azedo do limão? Então Mas cadê o limão? O limão tá só na sua imaginação, não é? Fantasia Mas você sentiu Vamos ver outra coisa Mais forte um pouquinho Pense aí Numa pessoa que você gosta Uma pessoa que você ame E se não tem pessoa Pense no seu animalzinho Que você ama Alguém que você tenha Um apego emocional forte Pensou na pessoa? Agora imagina Essa pessoa partindo Ou te abandonou Ou foi embora Ou morreu Pensa só um pouquinho O que acontece com você? Sentiu o seu coração contrair? Sentiu algo em você dizendo Não, não posso nem pensar nisso Não é? Porque vem o que? O sofrimento Mas na verdade O que tá acontecendo agora? A pessoa que você ama Partiu? Tem algum limão na sua mão? Não O que aconteceu foi que você pensou E o seu corpo reagiu Você se emocionou Você salivou Tudo aconteceu Por conta do filme passando na sua cabeça Então Existe dentro da sua cabeça Uma TV ligada Uma tela ligada O tempo todo Que muda de canal Eventualmente A gente às vezes Tá com um filme bacana Passando na TV interna O filme do seu futuro O que você tá imaginando O seu novo emprego O seu novo namorado Tá ali um filme bacana E você tá feliz De repente Trocou de canal Você nem percebe Que mudou de canal Porque a mente faz isso Troca de canal E começa uma história triste A história Das contas Que você tem pra pagar A história Da casa nova Do carro novo Das roupas Da viagem Que você não vai Porque Não tem Dinheiro suficiente Mas Isso é a realidade Ou é o filme Passando na sua cabeça O que é? Todos os filmes Que passam na sua cabeça Estão dentro Do conceito De fantasia Não estão acontecendo O limão Não tá acontecendo A pessoa que você ama Que morreu Não está acontecendo E todas as outras histórias Não estão acontecendo A história Daquela pessoa Que você não gosta Que tá te fazendo mal Não tá acontecendo É uma história Na sua cabeça Você vai me perguntar Pô Então o que é Que está acontecendo O que está acontecendo Agora Comigo Mulher Sentada no chão Numa almofada De pernas cruzadas Tem uma lareira Atrás de mim Tá quentinho Tá chovendo lá fora Mas aqui tá quentinho Meu gatinho Tá passando aqui Eu tô falando Com uma câmera Passando uma ideia Eu tô respirando A temperatura tá boa Tem uma almofada Tem minhas roupas Eu me sinto confortável Tem até um copo d'água Aqui Perto de mim Se eu sentir sede Ah, o copo A textura do copo É frio É isso que tá acontecendo Nada mais Só isso Tá acontecendo E o universo É tão interessante Que ele me apoia Em tudo O mundo É bom O mundo é belo O mundo é justo Tudo acontece A meu favor Tudo E nesse momento Eu respiro Eu tô confortável Eu tô alimentada Temperatura tá boa Tá tudo bem Não está acontecendo Nada demais Você vai me perguntar E os boletos Que eu tenho pra pagar E aquela viagem Que eu quero fazer E não posso Não tá acontecendo Nada Só isso Volta pro presente Qualquer coisa Que você pense Tá no reino da fantasia No presente Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro suficiente É falso Porque nesse instante Você não precisa De nada Nesse instante No agora Você tem tudo O que necessita Sentiu? Nem que tenha sido Por um milésimo De segundo Importante Que isso não Significa Que os seus boletos Vão desaparecer Que O seu sonho Da casa nova Ou da viagem Não possa se realizar Isso não significa Nada Não significa Que você não vai ter Uma atitude Pra pagar O que você tem que pagar Pra realizar O seu sonho Mas significa Que você vai parar De sofrer Significa Que Você vai pagar As suas contas De qualquer forma Mas você pode pagar Assim Não tenho dinheiro suficiente Não vai dar Ou você pode pagar Relaxado E quando a gente Tá relaxado Diante de qualquer coisa Na vida Acontece O milagre Das oportunidades E eu vou te falar Não significa Que as oportunidades Não existam Elas estão Ao nosso lado Ao nosso alcance Todos os instantes Da vida Porque eu repito O mundo É bom O mundo é belo E o mundo é justo E o mundo faz Tudo a seu favor Tudo acontece A seu favor Mas Se você estiver Diante da televisão Da sua TV mental Assistindo um filme De terror Ou de drama Ou de tragédia Na tensão Do filme A oportunidade Pode bater Na sua cara A oportunidade Pode te sacudir E você não vai enxergar Uma das pessoas Que respondeu Minha enquete Disse assim Eu não enxergo As oportunidades Claro que não Se você está Um mestre espiritual Um professor Que abandonou tudo O que tinha Fiz até alguns vídeos Sobre ele Abandonou tudo Emprego Trabalho Família Dinheiro Vendeu as pós Foi morar Na floresta Porque O universo Te dá tudo E ele vive assim Até hoje Feliz As pessoas Que moram na rua Será Que são infelizes? Ou é a minha história Sobre elas Que me faz pensar Que elas são infelizes Que não estão bem? A pessoa Que tem menos Que você Ou a pessoa Que tem mais Que você Elas são melhores Ou piores? Estão mais Ou menos felizes? Como eu vou saber? A não ser A minha história Que eu conto Para mim Sobre eles E comparo E digo Isso é mais Isso é menos Portanto eu sou mais Ou sou menos Você não é mais E nem menos Você só é E na novela da vida Tem na novela O rico E o pobre Tem tudo na novela E todos os personagens São importantes E interessantes É apenas O personagem Que você está vivendo Então nesse instante Se conecte Com o que é Pessoa Homem Mulher Jovem Maduro Idoso Sentado Em pé Deitado Reclinado Assistindo um vídeo Respirando Respirando Perceba aí O assento Tem uma almofada Perto de você A almofada A temperatura O seu corpo É só isso É só isso Ninguém Precisa De mais Dinheiro Do que tem Agora E quando você faz isso A sua mente se abre O seu corpo relaxa E oportunidades São vistas O seu próximo passo Na vida Fica mais fácil E assim Eu quero Encerrar Esse vídeo De hoje Espero que tenha dado Alguns insights Dei aqui o meu melhor E se você está curtindo O nosso canal Essa série Sobre crenças Deixe para mim O seu gostei Assine o nosso canal Acione o sininho De notificação Deixe para mim Um comentário E não se esqueça De me seguir Nas redes sociais Um beijo